Olá amiguinhos! Alegria, alegria! Ontem estive no concerto do Anselmo Ralph com os meus colegas da RFM para lhe entregar o prémio de Artista do Ano. Ele é o Artista do Ano para a RFM, é o artista 2014, ele é Anselmo Ralph! Eu fiz Anselmo Ralph, eu gosto do Anselmo Ralph, já fiz uma versão de uma música dele. E as músicas dele servem para eu treinar os meus adultos. Bom, mas no concerto do Anselmo Ralph eu conheci a Anitta. É linda de blue jeans e blusão de satin, Anitta! Anitta! Peço desculpa! Prepara que agora é a hora, show das poderosas! Tirei uma fotografia com ela, cá está! Ela estava em esforço, ela sabia que não podia olhar nos meus olhos. O meu magnetismo é muito poderoso! De facto é uma fotografia um bocadinho estranha. Há quem diga que eu pareço o Rasputino. O Rasputino! O Rasputino! Ok, eu e o Rasputino, ambos temos um olhar psicótico, uma barba enorme e uma pila de proporções bíblicas. Mas de resto não temos nada em comum. Ah, vá brincar! O Rasputino tinha a maior! A barba! Só a barba! Pronto, e é isto! E é isto! Hoje não há muito para dizer! Ah! Hoje de manhã tentei educar musicalmente o meu filho mais novo! Não estás a gostar? Não! Acho que é importante ele ouvir vários estilos musicais! Não estás a gostar? Acho que é importante ele ter uma cultura musical diversificada! Não estás a gostar? Uh! Vivo? É, uh! Comeja Rafa! crosso. Rafa! Afinal, milagreira